Não, mas sabe, Felipe, o que me deu mais medo em Stranger Things foi pensar no mundo invertido. Já parou pra pensar que se for real, tudo tem um mundo invertido e em qualquer momento pode surgir qualquer coisa aqui? Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora. E hoje a gente vai falar sobre uma das séries mais comentadas da atualidade, Stranger Things, uma série original do Netflix. Da Netflix, porque a Netflix é menina. Isso, verdade. Lançada no mês passado, a série tem conquistado o público de todas as idades. Agora que terminou a primeira temporada, as pessoas já estão se perguntando, Stranger Things vai ter uma segunda temporada? Sim, a segunda temporada foi confirmada, mas a questão que fica aqui hoje é... Stranger Things precisa de continuação? Por força do artigo primeiro do Código de Ética dos Fãs, nós advertimos, este vídeo conterá spoilers. Como de costume, a gente vai sortear aqui quem vai ser a acusação e quem vai ser a defesa. Finalmente, agora você que acompanha os nossos vídeos pode enxergar o que estava escrito na plaquinha. Eu gostaria de começar dizendo então que Stranger Things foi uma série que inovou bastante. Como assim inovou? Ela não traz um estilo que já era muito comum nos anos 80? Sim, e ao fazer isso, a série trouxe uma fórmula nova. Essa fórmula de resgatar toda aquela nostalgia, aquele clima adolescente bacana dos anos 80, e misturar com ficção e coisas sobrenaturais. A questão é que, quando uma série inova com alguma fórmula diferente, os produtores têm que tomar muito cuidado. Uma fórmula nova faz defeito até o momento em que o público se enjoa dela. Quando a gente para pra pensar em como será a segunda temporada de Stranger Things, a gente vem com a seguinte pergunta. Até que ponto uma série pode usar uma mesma fórmula pra que a história e o enredo não comecem a se tornar uma coisa clichê? Na minha opinião, a história da primeira temporada da série devia ter terminado ali. O último episódio foi um episódio muito bom. Os vilões da série foram derrotados. O grande mistério mesmo da série terminou. Encontraram o Will. Não sobrou nada ali pra que uma nova história comece a ser contada. Eu sei que ficaram alguns indícios ali de que a Eleven possa estar viva, né? Alguns indícios também de que tem alguma coisa, parece, dentro do Will, de que a saúde dele não tá no 100% que a gente pensou que tava. Mas eu acho que o que eu li foi muito desnecessário. A história que foi proposta nessa temporada já foi concluída. O medo que eu tenho de que eles tentem continuar essa história é que aconteça com Stranger Things o mesmo que aconteceu com How to Get Away with... O mesmo que aconteceu com How to Get Away with Murder. Que foi o último fenômeno, eu acho, que nós tivemos no mundo das setes. Todo mundo amou a primeira temporada e tal. Realmente, ela veio com uma fórmula inovadora. Foi muito... Tchan! Como é que é? Tchan! Foi muito impactante. A série te prendia pra querer ver o próximo episódio da mesma forma que Stranger Things fez com a gente. O problema foi quando chegou a segunda temporada de How to Get Away with Murder. Não é que a segunda temporada foi ruim. Acontece que a fórmula da série é exatamente a mesma fórmula da primeira temporada. Parecia que não tinha nada mais assim tão impactante, nada mais novo. E aí o público foi enjoando. O que é que eu estou propondo enquanto acusação? É que Stranger Things acaba? Que Stranger Things acaba? Não, não é isso. Na minha opinião, a série trouxe uma temática e um estilo tão legal pra ser abordado que o ideal pra série seria que ela funcionasse no estilo daquelas séries em que cada temporada conta uma história diferente. Como exemplo, eu trago aqui a American Horror Story. Esse ano ela já vai ter a sua sexta temporada. Lá na época da primeira temporada, ela foi uma série que inovou. O público gostou bastante dos episódios, do enredo da primeira temporada no geral e muita gente ficou um tantinho assim decepcionado quando chegou no final da primeira temporada e o produtor disse que na segunda temporada a Kevin Story não ia voltar, que seria uma nova história com novos personagens. Algumas pessoas acharam ruim porque sentiram que algumas coisinhas no final da primeira temporada podiam ter sido melhor explicadas, podiam ter sido levadas até a frente, mas depois todo mundo percebeu que não, que a história mesmo da primeira temporada tinha chegado a um fim, tinha tido um desfecho e que se eles fossem continuar insistindo nos mesmos personagens e na mesma história, alguma hora o pessoal ia enjoar. A grande salvação da série foi que na segunda temporada foi uma história completamente nova e assim por diante. A primeira e a segunda temporada foram boas. A terceira e a quarta já nem tanto. A quarta temporada de American Horror Story foi um lixo. Mas é exatamente esse fato de cada temporada ser uma coisa diferente que salvou a série. Porque aí, quando uma temporada era ruim, no ano seguinte eles sempre tinham uma história completamente nova como uma segunda chance. Então eu acho que American Horror Story é um excelente exemplo para que Stranger Things possa seguir. Da mesma forma que a primeira temporada contou um caso bizarro que aconteceu ali numa cidadezinha, a segunda temporada poderia muito bem fazer a mesma coisa, contar um outro caso com outras criaturas ou outras coisas da ficção em uma cidade diferente. Podia até manter os mesmos atores, como acontece em American Horror Story. Ou não também no estilo de Black Mirror, que a cada episódio inova tanto a história quanto o elenco. Como o ponto principal do enredo da primeira temporada de Stranger Things já foi ali concluído, eu acho que se eles continuassem insistindo na mesma premissa, eles vão estar assumindo o risco de cair num clichê. Até porque Stranger Things foi uma série excelente, eu amei a série. Mas ela teve alguns pontos ali que eu acho que a gente pode criticar. No enredo, as soluções que eles encontravam toda hora eram muito fáceis. Por exemplo, o professor deles estava sempre disposto a ler a qualquer hora para dar qualquer informação sobre como construir qualquer máquina científica, não perguntava para os meninos. Não, sem falar que o professor sabia como construir qualquer máquina científica. Sabia qualquer coisa a qualquer momento. Sem falar aquela hora que eles resgatam o Will do mundo invertido, que não explica como é que eles saíram. A lógica é que eles fizeram o caminho inverso, mas é confuso. Não parece uma coisa que você consegue simplesmente entrar e sair de lá. Eu achei irreal o modo como os meninos, pré-adolescentes ali, descobrem sobre o mundo invertido. Tipo, ele tem algumas pistas muito pequenas ali da Eleven. A Eleven só fala, mundo invertido. Ela só fala isso e vira um tabuleiro. Aí eles já sacam, ah, existe uma dimensão paralela igual a nossa. E uma das partes que eu achei mais ilógicas, tipo, velho, não era para ela ter descobrido tão fácil, é a lógica da Nancy. Ah, eu lembro que naquele dia a Barbie cortou o dedo, ou seja, ele é atraído por sangue. Não é tão fácil assim ligar os pontos. Você tinha ligado os pontos antes? Eu tinha. Sim. Eu tinha ligado os pontos. Porque você viu a gotinha de sangue. Porque eu via a gotinha de sangue cair do dedo da Barbie e cair na água, mas a Nancy não viu isso, ela estava ocupada fazendo coisas mais interessantes. Esses pontos que eu achei que eles forçaram, eles foram muito bem disfarçados pela nostalgia, pelo enredo, pelo mistério. A questão é, se for continuar com uma segunda temporada, a mesma história, o mesmo estilo, até que ponto eles vão conseguir disfarçar essa forçação de barra? Outra coisa, até que ponto o estilo de anos 80 vai continuar encaixando com a expectativa que a gente tem hoje? Eu não posso virar e prever que isso vai acontecer com a série, que a série vai ficar repetitiva, porque eles podem surpreender e fazer uma segunda temporada ainda melhor. A questão é que a série lembra muito alguns trabalhos do J.J. Abrams, até tem muita inspiração. Super 8, que é um dos filmes do J.J. Abrams, e lembra muito o estilo dele em séries como Lost, Fringe, que a gente já conhece. A questão é, Stranger Things pode não ter o dedo do J.J. Abrams, mas se tem uma coisa que o J.J. Abrams já provou, é que séries nesse estilo, que trazem uma ficção bizarra, uma ficção surpreendente, que você nunca sabe o que esperar dela, se elas continuam com a mesma história por muitas temporadas, uma hora o público enjola. E eu acho que a última coisa que a gente quer é que Stranger Things seja o novo Lost dessa década. Eu acho que é legal a gente começar a defesa lembrando que foi sensacional, não tem isso. Stranger Things foi uma série sensacional, 8 episódios que pegaram, amassaram lá e tá, cuspiram de uma vez. Foi sem enrolação, eles pegaram, resumiram, juntaram muito bem a história, amarraram as pontas que precisavam e deixou aquela finalização em aberto que todos nós estamos implorando por continuação. Sim, por quê? A gente teve uma provinha de Hawkins, aquela cidadezinha amaldiçoada pelo governo, aqueles negócios lá, né? Porque eu acho que o problema de Hawkins ali é aquela base. O problema do mundo é o governo. O governo norte-americano. Profundo. Deixe isso registrado pra posteridade. A gente teve só uma provinha dessa cidade que tem muito a oferecer ainda. E é por isso que eu acho que Stranger Things não pode virar mais uma série antológica. Seria um desperdício muito grande os atores e os personagens. Meu Deus, que personagens cativantes. Que equipe, que elenco infantil principalmente incrível. Gente, que, 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 que que é aquele Dustin? O Dustin. Gente, Gaten Matera. Não sei falar o nome dele. Gaten. Gaten. Melhor pessoa. Estou apaixonadíssima. Mesma coisa, a Millie Bobby Brown, que é a Eleven. Sensacional. Atuou lindamente. Eu acho que se a gente, se a série parasse aqui e seguisse pra outra coisa, igual você propôs na sua acusação. Ai, meu coração. Como é que, como é que a gente desvincula, sabe? Como desvincular desses personagens que mal conhecemos e já consideramos pacas? These are friends, these crazy! Isso sem mencionar também o mundo invertido. O quão genial foi a ideia dessa temporada. Seria uma pena a gente ter explorado tão pouco o mundo invertido. Eles dão a entender na série que é uma coisa muito maior do que aquele gostinho que eles deixaram ali. Foi só a ponta do iceberg. Não se resume a uns monstrinhos aqui, outros ali, que gostam de sangue. Acho que ainda tem muito o que ser explorado. E nós somos exploradores. Nós queremos explorar. Nós queremos saber mais. Legal! A gente precisa dar um voto de confiança pros criadores. Os irmãos Duffer. Que criaram essa primeira temporada. Genial. Com essa história inédita. Eles conseguiram inovar na forma de usar tudo que era repetido. Sabe? Você tá ali e você não tá cansado de ver a mesma coisa. Inclusive a parte que você fala de algumas coisas meio irreais, sabe? É uma característica muito forte nos filmes. Principalmente da década de 80 de ficção científica. Fazer uma segunda temporada independente não significa que vai dar certo. Igual aconteceu com o True Detective. Que perdeu metade dos fãs na segunda temporada. Porque simplesmente se tornou mais complexo do que era pra ser. Por isso eu acho que se foi bom, tem que continuar. E é por isso que Stranger Things merece sim uma segunda temporada. De preferência, continuando a história. Porque eu quero saber mais. E eu acho que vocês também querem. E eu quero ter mais desses meninos jogando Dungeons & Dragons. Porque a gente tá aí pra isso. A gente cresceu vendo isso na sessão da tarde. Minha vida. Eu esperei em todos os episódios que a B-50 fosse voar. Que a Helena e a B-50 fosse fazer. Mas a gente teve aquela... Nossa, gente, que cena sensacional. Aquela do carro. Nossa, muito boa. 60 segundos. Vias de fato. Começando agora. Eu discordo completamente do que você disse no seguinte sentido. Eu sei, não dá pra prever se vai ser boa, se vai ser ruim. A questão é que o grande problema da série de hoje em dia. É que elas não sabem quando terminar. Então, uma grande inovação seria uma série que já terminasse a história ali no começo. Na primeira temporada. Não, eu concordo. O problema é que é a mesma história. É uma indústria. É uma empresa. Enquanto tá fazendo sucesso, eles não vão parar. O legal seria se eles parassem no OV. Se fizesse uma primeira temporada boa. Uma segunda temporada boa. Uma terceira temporada boa. Sabe? Mas não precisa estender por 11 temporadas. Nesse ponto, eu concordo com você. Mas eu não sinto que tem mais alguma coisa na primeira temporada pra ser contada. Mas é lógico que tem. O que ele vai imitar naquilo lá? A gente não é... Alien. Alien. Ele vai parir o monstro. Não precisava. Deixa aquilo lá subentendido. Deixa aquilo lá, tipo assim, é uma coisa que ainda pode vir a acontecer. Não. Nada está tão em paz quanto parece. Mas não precisa continuar contando. Não, eu concordo. O meu líder é ele pro lugar é demais e pra uma coisa assim... Não, eu também tenho esse mesmo. Mas acabou. Strange Dreams. A série que trouxe tudo na medida certa. Em apenas 8 episódios, ele conseguiu reunir uma boa história, bons clichês e, claro, uma boa direção. Strange Dreams não precisa de uma segunda temporada, de forma antelógica. Ela não precisa de outros personagens. Nós temos bons personagens. Nós temos uma história que pode continuar por bastante tempo. Afinal, os cliffhangers que ficaram merecem ser respondidos. E os personagens que nós amamos, vai se envolver eles nas próximas temporadas. E pelos poderes de Grayskull... Não. E pelos poderes de Grayskull investido em mim, eu sempre em siu a favor da defesa. Strange Dreams merece e deve ter uma segunda temporada. Olá, eu sou a Riperdance. Se você gosta de séries novas e antigas, filmes novos e antigos ou críticas, dê uma olhada no meu canal ou me siga no Twitter, arroba ncorguerra de Ito Vão Tê. A gente se vê e tchau! Anny, muito obrigado pela sua participação no vídeo de hoje. Vai ser um prazer ter você aqui no canal mais uma vez. A gente espera que surjam novas oportunidades. E se você gostou da sessão de julgamento de hoje, não se esqueça. Curta o vídeo aqui embaixo, se inscreve no canal. E se você discorda daquilo que foi procedido por essa juíza, você pode interpor o seu recurso aqui nos comentários. É isso aí e até mais! E aí E aí E aí